Meu nome é Shakuiza Nesse em 88 na mabunda Desde puto eu gostei do rap Nunca desisti Hoje eu estou aqui A vida não é fácil não Mas eu vou lutar até ao fim Até ao fim A vida não é fácil não Eu vou lutar até ao fim Até ao fim A caminhada nunca para aqui Com 12 anos me tornei-me sim Sempre firme, sempre na luta Eu não me canso, vida é disputa Desde a mabunda que eu sou um truta Atrás do sonho, atrás da conquista Para ser alguém nesta sociedade Tens que lutar e manter a tua humildade Só assim vais vencer, vais conquistar Então meu mano não para de lutar Só persistindo, assim vais chegar A tua hora A vida não é fácil não Mas eu vou lutar até ao fim Até ao fim Até ao fim E sorrir para não é fácil não para de lutar E sorrir para não chorar E sorrir para não chorar Com trabalho se alcança o mundo Não é fácil não para de lutar Mas eu vou lutar até ao fim Até ao fim A vida não é fácil não A vida não é fácil não Eu vou lutar até ao fim Eu vou lutar até ao fim Até ao fim Levanta a mão Erga a cabeça E vai a luta E vai a luta Não sejas mais um nessa penúria desta vida Não quero ver-te A chorar Não desista mano Alguém se inspira em você Alguém está em cima A torcer por ti A vida não é fácil não Mas eu vou lutar até ao fim Até ao fim A vida não é fácil não Eu vou lutar até ao fim Até ao fim A vida não é fácil não Eu vou lutar até ao fim Eu vou lutar até ao fim A vida não é fácil não